A EMATER do Rio Grande do Sul está organizando um curso IAD. Este curso é em comunicação de rádio para todos os nossos colaboradores e também os nossos colegas. Este curso é para aperfeiçoar a técnica do nosso colaborador lá no campo para levar a informação a todas as famílias rurais. É mais uma ferramenta de extensão rural, sendo bem qualificado em quatro módulos, em organizações à distância e também a conversação com os nossos professores e tutores. Eu tenho a certeza que esta ferramenta, a rádio, ainda nos dias de hoje, é muito importante. O nosso agricultor ouve a rádio. Em todos os recantos do Rio Grande do Sul, cada escritório da EMATER, em cada município, poderá utilizar esta ferramenta como mais uma das formas de fazer a extensão rural.